E a restituição de celulares roubados está cada vez mais recorrente no estado. Uma nova lista com 400 aparelhos foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública nesta segunda-feira. Vamos acompanhar. O João Paulo é empresário, dono de uma loja de estética automotiva. E diariamente o uso do aparelho celular é algo indispensável para o atendimento aos clientes. Na porta da loja, o empresário foi assaltado, agredido e teve o aparelho levado. É um momento muito, como eu posso dizer, humilhante, né? A gente que sai de casa para trabalhar todo santo dia, estive aqui na porta da minha loja e o rapaz me abordou com a arma, deu duas coronhadas, me botou no chão, levou meu celular, levou dinheiro em espécie também, que eu estava no dia, no momento, né? E logo após eu consegui entrar aqui na minha loja novamente e pedir socorro. Liguei para a polícia, mas no momento não teve êxito, certo? Levaram o celular e o dinheiro. O prejuízo no momento foi esse. Em virtude da quantidade de assaltos, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, por intermédio da Superintendência de Operações Integradas, já recuperou centenas de aparelhos celulares que foram devolvidos aos donos. Assim como o João Paulo, que teve o aparelho recuperado em menos de uma semana. Logo após, passou mais ou menos umas semanas, eu entrei em contato com o pessoal da Secretaria de Segurança, né? O pessoal do Zanata, que estava com aquela campanha de recuperar celulares. E até me surpreendi, porque foi uma semana, menos de uma semana, na verdade, eu já estava com o celular de volta. Mostrei a caixa, nota fiscal do celular e consegui recuperar meu celular de volta. Para ser bem sincero, eu acharia que não iria recuperar meu celular. Até porque, inclusive, eu comprei outro celular, né? Porque eu não poderia ficar sem atender meus clientes e tudo. Mas foi menos de uma semana, foi muito rápido. Em nova fase, mais 400 aparelhos celulares oriundos de furtos e roubos serão devolvidos aos proprietários. O edital de convocação já foi publicado no site e nas redes sociais da Segurança Pública. As pessoas agora devem ficar atentas à convocação através do WhatsApp pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí para o comparecimento à sede. Iremos fazer uma grande restituição no dia 13 de junho, na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. E estaremos recebendo vários estados da federação para estar acompanhando em loco o nosso projeto celular. Tá aí, o nosso entrevistado disse aquela frase que muitas pessoas que passam por essa situação também acabam reproduzindo. Para ser sincero, eu achava que nem iria mais recuperar, porque a pessoa acaba ficando descrente mesmo. Que bom que o trabalho da polícia tem mostrado o contrário, mais e mais celulares estão sendo recuperados. E é claro, a gente espera que, à medida que esses celulares também sejam recuperados, a quantidade de crimes, de furtos, roubos também diminua aqui no estado do Piauí.